Fala gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Está ventando muito hoje, mas resolvi fazer uma trollagem com Samara É, uma brincadeirinha na verdade, viu gente? Eu não tenho nada, não tenho nenhum tipo de ciúme, não proíbo nada de Samara fazer isso Justamente por conta disso que vai ser a trollagem de hoje, viu? Eu vou chegar para Samara e eu vou falar assim Se estiver ventando, eu vou falar um pouco mais alto Vou proibir ela de usar piquini na piscina Até chegar uma galera aqui a gravar com a gente Então eu vou chegar logo, ela está aqui na piscina já Na verdade está no banheiro já, botando biquini E quando ela chegar perto da piscina, para ficar em biquini Eu vou falar, Samara, eu não quero que você fique de biquini Porque vem gente, porque em público na verdade Não quero que você fique de biquini na piscina E nem quero que você poste foto Só brincadeirinha para ver como é que vai ser a reação de Samara aqui, tá bom? Então se vocês gostam desse tipo de conteúdo Deixa o like de vocês, se inscreve aqui nesse nosso canal, tá bom? Então ajuda a gente a reconstruir esse nosso canal aqui no YouTube A piscina já está ali já toda prontinha Então assim que Samara chegar, eu já vou começar esse vídeo aqui Mas antes disso, se você quiser ganhar aí 20 reais agora, 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 gente É só criar uma conta lá no Banco PagBank Vou deixar o link aqui na descrição Fazer uma recarga de celular, bota crédito Ou então fazer algum pagamento de luz, água Pelo Banco PagBank Se você fizer isso, na hora você vai ganhar seus 20 reais lá, tá bom? Então faz isso lá, bota esses 20 reais no teu bolso Cria um conta por esse link de indicação aqui E faz alguma recarga, tá bom? Já já você já ganha o seu dinheiro Então, bora esperar Samara chegar aqui Pra gente começar esse videozinho aqui, viu? Tamo junto! Vai, entra! Não te verá Essa água aqui é boa, né? Ui! Eu ia mergulhar Eu ia mergulhar A gotinha tá gostosa A gotinha tá gostosa Me segura aqui Rapaz, tu vai cair aí Não, 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 não Não, não, me segura logo Se tu cair, a culpa não é minha, não, viu? Ui! Oxi! Caiu, foi Vai? Caiu Se tu cair, a culpa não é minha, viu? Tô me falando, não vou sei lá Mas ele quebra, isso aqui Não está, não Se quebrar, não vou... Ei, não, vim cá, de falar nada assim Vai, vim, gente, pra cá Tu tá desse jeito aí, é? De que jeito, menino? Bora se bater Tira logo com esse negócio aí Tu vai falar assim não Ah, meu caralho Não, você não vai falar assim não Assim como é? Vai ser idiota? De que jeito, velho? De que jeito? Eu fico aqui direto Como é que tu tá falando isso hoje? Xuxa, xuxa Põe a vista, hein? Véi, tu quer ficar de biquêni Sabendo que vem jeito E pra cá, velho? Não, eu vou botar um vestido Tomar banho de piscina, amor Eita Tu parece que é ridículo, viu? Muito das brincadeiras idiotas Não, quando eu pego e saio da piscina Não entro mais Ó, velho Dessa forma aí não dá certo ficar assim não Sério mesmo, velho Não tem como não Uxi, xuxa Não, todo mundo vem pra cá Vai tomar banho de shorts Tu vai ficar de shorts na piscina Que a menina vai vim pra cá Vai gravar Agora tu quer ficar de biquíni pra quê? Não quer dizer que ela não vai vim de biquíni não Vim de saia, de vestida A menina vai ficar de shorts, velho Minha filha, elas são elas Eu sou eu Ah, depois tu quer chegar lá Tu quer gravar storieszinho Mostrando de biquíni Você mostrou no Instagram Tô gravando dancinha E fazendo isso aqui Fazendo aquilo ali Que falhada Espero que você já vai brincando Não é brincadeira não Tô falando sério Tô falando sério Mas se tu ver essa dancinha Que eu tô andando assistindo Dancinha dos outros, né não? Dos outros tu assiste Tu curte, né? Agora eu Tu não quer que fique de biquíni Tu faz ser ridículo Tu faz ser ridículo Só tá aí, velho Não, não, não Você vai ter que trocar Só não digo isso Você vai ter que trocar Só se tu levantar daí Me arrancar daqui Fizer eu trocar Aí eu troco Fora isso Sabe o que é o que eu vou fazer? Eu vou pegar E vou trocar de roupa Pra ir embora Não, eu tô brincando, velho É brincadeirinha Peguei a câmera aqui, gente Samara Sarrino Lá pra debaixo do quiosque Mas eu vou mudar a câmera de lugar Pra continuar apertando a mente dela aqui, viu? Deixa o like de vocês aqui, velho Ó, nem adianta você ficar tristinha aí Nem adianta você ficar desse jeito aí Como eu lhe falei Nem adianta não Eu vou embora E eu não vou me pegar mais nunca da minha vida Sim, com certeza Eu nunca vi tu fazendo isso O que tu tá fazendo agora, homem? Pode ser ridículo, velho Pode ser ridículo Pode ser mais escroto Pode ser escroto, velho Tu voltou pra isso? Pra ficar nessa? Não, velho Mas... Eu vou voltar com um homem Pra ele mandar na minha vida Mandar no que eu quis Deixar de vestir nunca na minha vida Eu só tô com ciúmes Meu pai, que é meu pai, não manda Tu vai mandar Sai fora Eu só tô com ciúmes Velho, isso não é ciúmes Isso é doença Isso é doença É doença É doença É doença O que é ver uns outros Quando vai pra praia Fica olhando pros outros Quando tem biquíni lá Agora quando chega aqui na piscina Não quer que eu fique de biquíni Pra os outros não olhar Ah, é muita hipocrisia É muita hipocrisia Tô te falando Eu não vou ficar de biquíni mesmo não Porque eu vou pegar minhas coisas E eu fico de fora Ô, velho Não tô sentindo ciúme de tu, não é? Ah, não é ciúme, não é ciúme Eu só quero, eu só quero com os outros Esse tipo de ciúme não é ciúme Isso é doença Isso é obsessão, velho Isso é machismo Não é, não é ciúme Não é ciúme Imagina deixar com os outros Fiquem vendo teu negócio, hein? Meu filho Os outros vão ver Que o foco Vai ver de alguma forma, meu filho Uma coisa eles verem Ter é diferente Ter é diferente Tá bom, bora Você não se garante Bora, bora fazer assim Eu vou dar uma toalhinha pra você ali Pega um toalhinho pra você Pra você botar E a gente Você vai vestir sua roupinha Tá bom? Sai de mais de mim Sai de mais de mim Olha só o que chegou aqui na chácara Pra facilitar nossas vendas Dos nossos aluguéis Aqui da piscina Do espaço A moderninha Pro A melhor maquininha Do mercado Ela chega assim Toda bonitinha Na casa de vocês Aqui no nosso espaço Chegou assim Ela vem com 5 bobina Gente A melhor maquininha do mercado Com as menores taxas Essa aqui tem parcelamento também Em até 18 vezes No cartão Quem tiver interesse Você adquirir uma maquininha dessa aqui O teu estabelecimento Do teu namorado De alguém que você conhece Indica A moderninha Pro Por esse link aqui De indicação A gente aqui Da chácara MS Usa e recomenda Pra vocês Muito boa Essa máquina Vocês estão de prova Que eu tava brincando Com vocês Que era uma trollagem Não foi? Samara Pegou tanto ar Que eu acho que não tá nem falando Comigo mais Trocou de roupa De verdade mesmo E tá com a bolsa Aqui já Eu te falei Que eu tava brincando Com a gente Que era uma trolladinha Que eu te falei Agora Fica assim não Eu vou te levar ali Pra comer Viu? É sério Eu vou te levar ali Pra comer Tá? Mas pra recompensar A gente vai ali Rangar um pouquinho Daqui a pouco o pessoal chega E é isso gente Tá bom? Deixa o like de vocês aqui Se inscreve aqui no canal Tá? E Samara sabe Que foi só uma brincadeirinha Que eu não sou assim De verdade E também não esquece Se vocês Não tem o aplicativo do PagBank Baixa lá por esse link Que tá aqui embaixo E você vai ganhar na hora 20 reais Gente É automático Fez alguma recarga Fez algum pagamento De conta Das suas contas Você ganha na hora Seus 20 reais Criando por esse link Aqui embaixo Tá bom? Aproveita Viu? Aí gente Fiz a brincadeirinha com ela Mas Você é pra vir comer mesmo Viu? Já comi todinho Todinho Ainda tá comendo Mais carne aqui ainda Valeu a pena a brincadeirinha Não foi? Eu também que tô comendo Tchau 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 Tchau